Música Presidente da República, José Ramuzor Tarratetem, o processo do Timor-Leste tem a decisão para a ASEAN e a ONU entendimento positivo balão. Também o Estado do Timor-Leste tem que esforçar o ANAFATEM, que o consenso pode cumprir o requisito principal CERA, a tovelha concluir a fase final da integração ASEAN. Eu tenho a adesão para a ASEAN, que é mais da ONU, e para a Ré, primeiro, o apelo para o diplomata CERA, funcionário CERA, e lá eu sei que é o Ministério dos Estrangeiros, mas é o Ministério do Toto. Honra a volta da vida, oportunidade a volta da Tepteves, e a luta da independência, mas vai completar a integração regional e a ASEAN, e toda a volta da responsabilidade. a gente tem que cumprir, e tem que cumprir, e tem que cumprir o compromisso da ASEAN. Significa, se chama aqui o governo, e o governo da ONU tem o NEC, o Ministério do Toto, o Estado do Tômago, naquela parte da ASEAN. E exigência, se é barato, reuniões, e reunião, a OSEAN, a tomar reunião. E acordos na VE, o parlamento tem que aprovar, acordos na VE, o governo tem que estudar, propõe no parlamento mais presidente, e depois minha implementação. Nem a minha preocupação, e o senhor ministro, minha preocupação. Enquanto o ministro de Negócios Estrangeiro no Cooperação, Adaliza Magno Haktir, relaciona o processo e o esforço timor-leste nhan, para ir a adesão a ASEAN, parte BALUN consegue concluir o Nhan, mas precisa a reforça de aclutando, e a parte Xira Seluk, nhanhbe, macora senedadão, continua lá o HELAN. Tenho esforço, e estou admitindo, em princípio, e estou membro da ASEAN, membro da ASEAN, para o Sano Luricim e da ASEAN, mas bem, e até tempo, para o Nelaran, e estou sendo um papel de observador. O papel de observador, em especial, e estou autorizado para atuar em reuniões, com a ASEAN, disciplinária, cimeira, retiro. Então, isso é um papel de fato, isso é um membro, também participa em reuniões, com a qualia, com a intervenção, mas bem, isso é direito para votar. Ou, se é um papel de observador, e os países ASEAN, e a cultura é veto, consenso, então, isso é um direito para votar. Então, consenso, você tem que tudo aceitar, né? Você irá lá, então, irá para a votar. Irá, não é, não é. Além de, né, diretor-geral CIRA e a instituição-estado, Rai Lá Ramos, retém-o na convite, onde participa em encontro entre diretor-geral e instituição-estado nação membro ASEAN. João Bosco Rias, Tomé da Silva, GEMEN.